Passeado, mano, eu tô ensinando mais um vídeo aí, tô com o meu mano Pitbull aí, ó. Pitbull falou que ele ia empinar, o mentiroso ali, ó. E ele é mentiroso, quando ele contar as histórias pra você, Pitbull, você não acredita não. Bichão é mentiroso. E o PC lá de 7 mil real? Ele falou o quê? Ele falou o quê? Falou, ele falou, falou que tem um PC lá de 7 mil real, Gui. Falou que tem uma barra forte, sabe quanto que vai a barra forte dele? 200 reais a barra forte. Quantos? A barra forte de 200 reais. Não passa de 300 mil a barra forte. Não. Ele falou que é 4 mil real, Gui. E ele falou pra ela, mentira. Qual é o que você acha que tem uma barra forte por 200 conto? Não, não. Mano, eu sei qual é o pior, rapaziada. Barra forte por 200 conto? Acha aí, então. Acha aí. 200 conto? Então, deve estar... Nossa. Vai emular desse aí? Júnior, hoje eu tenho barra forte, ó. Com o VMAX, freadisco, cubo roletado, bão de mobilete, tem por 200 reais? Você que conhece bike também? Lógico que não, caralho. Então, e ele tá falando... É, louco, uma barra forte de pelo menos... Com o VMAX. Com o VMAX, bão de mobilete. Ah, dele, filho, lá dá um 300 conto ali, filho. Tá fazendo as? 300 conto. Mano, os caras não acham a barra forte completinha por meio de mil, viagem. Não acham? Não é que você não coloca um protetor de mão naquela barra forte? Já tem? Não. Protetor de mão, parceiro. O que é como? Tá de brincadeira? Você não acha uma barra forte daquela por... Lógico que não acha. Lógico que não acha. Rapaziada, não é que vai tá enrolando a chilena aí, ó. A dente de rato. O Pitbull vai enrolar essa vinha aí. E o Guidi vai enrolar essa fio 4 e o João vai enrolar a outra, mano. Não, a outra aqui, ó. É, a dente de rato, só que é a fio 10 também. Então, vamos que vamos, rapaziada. Não é que vai tá enrolando as curas aí, ó. Já? Como? Quiser comprar seus pipas sozinhas, já chama o rato lá, ó. Já, lembra essa linha aqui do Cássio. Só chamar no WhatsApp lá, rapaziada. Melhor que tá tendo, esqueça tudo. Tem pipa, carretilha, tem tudo lá, mano. E aí, ratão? Tem que mandar as carretilhas pro moleque aí, pro moleque ficar como, né? Ô Pitbull. E aí, ratão? Roubaram a minha, pô. Faz o projete pra nós. Aí, já enrolou a cota dele aí, rapaziada. E marcha. Será que não tem adesivo, não, né? Eu tô de mão aqui, né? Eu tô com a fio. Não vi, não, velho. É? É que você pode ser mais rápido. É de trícita. Então? E eu também, ela não destaca, né? É, quase a mesma coisa. Então, vamos que vamos aí, ó. Não é que vai tá arrumando os peixinhos deles aí. Você já tá com chirena aí, ó? Não tem nada. Então, enrola ali, Jão. Enrola a verde ali, ó. A verde? É, a verde, rapaziada. Então, vamos que vamos aí. O bagulho vai ser insano. Se você é novo, já se inscreve. Já deixa aquele likezão pra fortalecer. Compartilha esse vídeo com seu amigo pipeiro, mano. E deixa seu like. Que vai tá ajudando bastante aqui no canal, rapaziada. E vamos que vamos. Vamos esperar esses moleques que tá enrolando as linhas aí. O relo começou, tá aí. E o bagulho vai ser pauleira, filho. Entendeu? Hã? O que que tá aí? Eu tô tirando o que que tem. Ih, sim. Tá mentendo aqui. Vai rolar mais não, Gui. Ah, tá. Não, ó. Tá do cara cheiona, filho. Tá de brincadeira. Tá dando nada. Não, quando acabar sem rola. Ó, tá acabando já, parça. Não, mentira, mentira. Rapaziada, ó. Ó, a tona do cara que acaba que tá acabando. Olha isso aqui. Esse aqui montou aqui, Júlio. Esse tubinho de que é, Júlio? Esse tubinho chileno. Ah, esse tubinho aí dos moleques. Tá de brincadeira, Gui, ó. Isso aí pra enrolar que ainda acende, entendeu? Tá na picota. Não, não tô picota, não. Tá na picota aí, Júlio. Vamos esperar eles enrolar aqui e já a gente volta, mano. Rapaziada, mano, ó. O pitbull vai subir ali de baixo, tá ligado? Tá ligado? O Gui, o Gui e o João vai daqui. Se algum dos dois cortar o pitbull, vai lá pra baixo, mano. E aí, macha. Vamos que vamos aí. Que bagulho vai ser relo atrás de relo hoje. Só relinho insano. E tá ligado, rapaziada. Vamos ver quem vai cortar os caras aí, hein. Vamos ver, vamos ver. Vou colar pra cá pra esse lado aqui pra gravar. Rapaziada, que tem uma sombrinha aqui. Ó, tu fica na minha frente aí, uns ali pra brincar. Uh! Tá outro enroscando bagulho. Melhor você subir pra esse. Esse aqui ali não vai conseguir subir, não, Júlio. Ih, o vento mudou pra baixo? Por que você tá falando? Aí, pitbull, o vento tá pra baixo, pitbull? Vamos lá pra cima então, João. Vamos pra lá, pra cima. Nossa, o vento vai ficar pra baixo. Eu vou trocar daqueles pipas que tem ali pra vocês subir tudo. Hã? Tô subindo depois. Vou deixar você subir uma. Vai dar conteúdo, hein. Vai, vai dar conteúdo. Olha o vento mudando. Vamos que vamos aí. Vamos marchar aí. É, o vento tá pra baixo. Marcha aqui. Agora vai dar bom, rapaziada. O vento mudou pra baixo, ó. Se diga. Cadê o peixinho aqui? Cadê o peixinho aqui? Vem, tu mudou pra baixo. Não, vai lá pra cima lá, ó. E o relo vai comer solto aí dos moleques, filho. Eu quero ver bagaceira, filho. Ah, eu quero te ver aqui. Hã? Eu tiro. Aí. E não dá pra laçar, não? A chilena tá aqui até lá, rapaziada. Só que não dá pra laçar. Então, ó. Vamos esperar ele tirar do alto. Já vamos dar aquele espi pensando o peixe subir. E já a gente volta. Vai comentando muito. Vai deixando aquele like pra fortalecer. E marcha, filho. Vamos que vamos aí. Rapaziada, mano. O Gui subiu dele ali. O pitbull subiu dele. Só falta o João subir agora. Pra nós meter os relo insano aí, rapaziada. Vamos ver, mano. Vamos ver se os moleques vai estar laçando agora. Vamos esperar. E o bagulho vai ser insano, filho. Vai ser pauleira. Vai lá, João. Quando você voltar, nós grava os relinhos aí. Rapidão. Pode ir pra. Aí, quando eu voltar, né? Pode ir pra. Demorou, demorou. Aí, rapaziada. Verdinho ali no alto. Esse aí também já na estica. E marcha. Quando você vai laçar já, pitbull. Vamos que vamos aí, rapaziada. Ele falou que vai laçar. Vamos ver, então. Tirar. Ó. Ó ele vindo, ó. Ó o verdinho vindo, ó. Tá na nariz aí. Credo. 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 Eco, pitbull. Ô, pitbull. O que aconteceu, João? Caramba, mano. Já sobe daqui já, ó. Cansado. Rapaziada, ó. O João vai subir daqui agora pra finalizar esse vídeo aí, mano. Vamos que vamos. Já deixa aquele like. Já comenta muito aí. Já se inscreve. Que bagulho vai ser insano. Oi? Hã? Tava. Oxe. Tá na brisa. Então vamos que vamos. Vamos inspirar o ventinho aí. Pra ele tá subindo dele. Já a gente volta, mano. Casiado, mano. Vai, Gui. Tá no alto aí. Vai. O do João também, mano. Vamos que vamos. Vamos ver quem vai cortar aqui aí. Mano, o sol tá aqui em mana, rapaziada. Tá aqui em mana. Tá aqui em mana. Oxe. O dele estourou, foi? Foi? Ó, o João ainda parou ainda. Traz, João. Traz, João. Traz a boa, João. Bicho, ela parou. Estourou. E agora, olha aquela tambisona. Fica bem pertinho, mano. Rapaziada, mano. O bicho ainda parou do Guigui. Vamos esperar o Guigui subir de novo então. Os moleques subir pra gente tá laçando, mano. O sol tá queimando. Tá sem vento nenhum, né? O bagulho tá a fogo, mano. Mas vamos esperar um pouco aí e já a gente volta. Finalmente, rapaziada. Vem o ventinho agora, mano, ó. Tá aqui. Dá pra nós tirar uns redinhos. Insano agora. Vamos que vamos. Até o Pedro colou aí, o cansado, ó. Tava jogando uma bola. Foi lá na rua dele buscar o peixe. Uma palaçada. Vamos ver aí se os moleques vão cortar, mano. Vamos que vamos. Já deixa o seu like. Comenta muito aí. Já se inscreve. Que o bagulho vai ser pauleira, rapaziada. Então vamos que vamos aí. Já vai já, filho. Pode vir, Guigui. Marcha, rapaziada. Vamos que vamos aí. Vamos ver o resto do outro agora. Carrega isso. Vai, Guigui. Guigui aí, rapaziada. É o Guigui, rapaziada. Vamos que vamos aí. Já comenta muito. O bagulho vai ser insano, hein. Marcha, rapaziada. Vamos que vamos, hein. Ixi, o ventinho tá querendo mudar de novo já. Vai, Chuca. Manda buscando o cara, João. Deixa o João doidão. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Vamos que vamos, hein. Você tá sem linha ou é o Pedro? Eu não. Pode ficar ali. Pode, laça aí. Oxe, minha tá bem forte já. Pode ir, filho. Oxe, pode ir, filhão. Marcha. Ó, já perdeu o posto aqui. Laça no Pedro aqui, ó. Laça no Manu que tiver mais fácil, João. Ô, gente, descarregou, João. Arrasta pra cá. É louco, viado. Aí, aí. Não vai, ó. O peixão dos caras vai sair do alto, mano. Ah, viado. Melhor se laçar no papo. Porque o bagulho, o cara vai conseguir nem descarregar mais. Tá. Tá a maior cópia esperando o vento, mano. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Vamos que vamos, hein. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos ver se o Manu vai conseguir. Aí. Vamos que vamos, rapaziada. Conseguiu descarregar, ó. Vamos que agora vai ter ré, hein. Agora o couro vai comer. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver a bagaixinha, rapaziada. É louco, rapaziada. Não vai passar, mano. Ó, ó, ó. Ixi. Ó, é boateira, mano. Cortou? É, cortou. Cortou e já parou, mano, ó. Nossa, o bichão amassou. Cortou e já parou, rapaziada. Ah, não, bichão. Bichão representou, rapaziada. O Pedro chegou aí, ó, do nada. Já chegou cortando um. Amassou. O Guigui tá morrendo, o Pitbull tá morrendo. Só corre. Não, aí não dá, não. E aqui não tá batendo o vento, não? O gente, pega a pipinha. Lá também, né? O que? Vou pegar lá, parceiro. Relaxa aí. Dá uma segurada aí, nervosão. Nervosão. E queria dar uma carretilhada no João. Os caras se estranharam, velho. O Pitbull e o mentiroso aqui, ó. O Pitbull falou assim, ó. Vai, você fica falando, vou quebrar, só que a gente tirou a sua cabeça. Aí esse aqui, ó. Olha, você acha que eu tenho medo, vai? Eu vim lá do Macedo. Rapaziada, passa no canal do Breno lá, Pipeiros em ação. Agora a gente vai meter os relinhos aí, ó. Daquele jeitão. Deixa o like lá, já deixa o like aí no canal do Zoom. E macha. Coloquei um aparelho aqui que é mó ruim, mano. Até pra falar. É, rapaziada. Ele tirou o aparelho que ele tinha antes e colocou um novo agora. Agora só na contenção. Agora só na contenção. E macha, rapaziada. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer. Segue no Insta lá. Link da Dente de Rato vai estar na descrição. Os moleques tão amassando com ela aí. Esqueça tudo. E é nóis. Tamo junto. Forte abraço e falô.